O ETA dos Caminhoneiros por aqui E mais uma linda e bela canção Mais um exclusivo, hein? Dedicado aí ao QRA Pica-Pau Nós segurando Como que Mori representa ali a segunda parte, hein? Segunda parte paulista Sempre sonhou aí Entrar em um caminhão, né? Aos 21 anos, com a fé em Deus aí, realizou Fez a primeira viagem na rodovia aí Dos tropeiros, né? Bananal, São Paulo A Rio de Janeiro Com certeza não parou mais, hein? Começou logo ali 17, 190 Era o caminhão do basquete Hoje com certeza dá pra morar aí No 24, 150, hein? Puxando ali o suco da confusão O R.A. de cerveja, hein? Rodovia aí do basquete E a BR-222 O homem que representa ali O agrupamento de OC, né? Grupo origem cascavelense Então, DJ Essa é exclusiva, hein? O homem que já sorriu Já chorou Caminhoneiro se tornou, né? Muita fé, humildade Força de vontade Com certeza aí Não desistiu na primeira Topada, né? O primeiro obstáculo Ele não desistiu Resistiu no sonho aí Realizou, né? Aos 21 anos Com certeza aí Deus abençoou Tocou a mão E é sucesso Hoje com certeza O carrão do basquete ali 24, 250, hein? O R.A. do Pica-Pau Assim como é conhecido Amigo de todos aí Um cabra simples Humilde De ouro Por aqui o poeta, hein? Lançando mais uma exclusiva De ouro Com certeza tem a fé Que Deus tem um plano, hein? Basta ter fé Que um dia Você chega lá Então do Pica-Pau Segunda parte paulista É o ranch, hein? Nem diria Deu tudo certo O homem que hoje aí Corre sentado Joelho dobrado O banco socado, hein? Vidro fechado Pra não bagunçar o penteado Carro lavadinho PX de foguinho Nota na mão O R.A. de espantana Solidão Rentão do Pica-Pau Várias horas de caminhão, hein? Vários compromissos 100% sucesso Você me conhece E a voz, hein? Só sucesso Todos osaurais E a voz E a voz